Afinal de contas, elas são lindas, elegantes, cheirosas e deixam qualquer ambiente mais atraente e romântico. As rosas. Ela tem sua origem na Ásia e ganhou fama logo após a sua descoberta, há cerca de 4 mil anos antes de Cristo. O uso delas é diversificado, pode ser visto em decorações e ingredientes para banho, cuidados com o corpo, chás, entre outros. E apesar de ser uma flor muito famosa, os cuidados com as roseiras não são tão populares. Para ajudar com esse assunto, a gente recebe ele, paisagista Eri Lima. Meu amor, feliz ano novo. Boa tarde, Abe, tudo bem? Pra nós. O bem nada. Prazer é nosso. Aliás, muito boa tarde ao produto de casa. Alegria enorme estar com vocês. Quantas rosas aqui. Não é? Se você tem essas maravilhas, hoje eu trouxe três tipos de roseiras. Apresenta pra gente. Vamos lá? Vamos. Essa roseira, Abe, olha só que maravilha. Olha que coisa linda. Essa daqui, gente, eu gosto de pegar e levantar o público em casa, conseguir visualizar bem. Ela chama-se rosa trepadeira. Que linda. Por exemplo, se você tem um pergolado, ela vai a dois metros e oitenta de altura. E ela começa a se entrelançar e dar um efeito maravilhoso, né? É uma opção diferente. E ela é pequenininha, né, Abe? Ela é delicada, pequena. Ela flora praticamente o ano inteiro. Ela é resistente. Ela é resistente. Gosta de um solo bem estercado, pra que ela se mantenha florido praticamente o ano inteiro. Que maravilha. Aliás, todas as rosas como um todo, né? Que linda. Além dessa maravilha, olha os tons, que coisa maravilhosa, Abe. Que linda isso. Essa daqui, ela tem uma curiosidade diferente. Ela é a rosa de cachos. Sabe por quê, Abe? Olha que lindeza, gente. Brasil, observe que coisa maravilhosa. Que linda. Por quê? Porque ela produz em cachos. Ela faz um buquê. Sim, ela não dá aquela flor solitária. Ela faz um buquê. Ela chega a um porte de uns 60, 70 centímetros e ela se mantém nesse tamanho, possui raízes finas e ela flora praticamente o ano inteiro. E o interessante, Abe, uma curiosidade, as pessoas se perguntam, como que eu devo podar as rosas? Que época. Aham. A rosa gosta de ser podada no inverno. No inverno? No inverno. Porque no inverno, gente, as rosas, elas entram no processo de dormência. Ou seja, a seiva não circula pelo tecido vascular e quando você as poda, elas rapidamente, como autodefesa, ela circula pelo tecido vascular, pelo caule dela e ela rapidamente vem brotos de flores num processo muito rápido. Então, elas despertam. Então, tem que se podar. Por exemplo, se você tem uma roseira como essa, maravilha aqui, olha só. Olha esse tom de amarelo. Nossa, que lindo. Que lindo. Tá demais isso aqui. Ela chega a 1,80m de altura, a 2m. Que demais. Gosta de ser plantada no solo levemente ácido com a mistura de terra vermelha, conhecida popularmente como silt, que é uma terra agilosa, misturada com a terra preta e bastante esterco bovino. Eri, a minha roseira não está florindo, o que fazer? Aham. Poda drástica. Por exemplo, você está vendo aqui, olha, eu tenho uma folha, duas, três folhas. Dói cortar, gente, mas tem que se fazer essa poda drástica na diagonal e rapidamente ela enche e produz brotos novos, tá? É o segredo para a roseira que nunca flore, gente, fazer desse jeito. Que maravilha! Além desta, olha que delicadeza. Nossa, Eri, está muito bonito. Maravilhoso. Agora, Abi, olha essa riqueza, gente, me acompanhe com a gentileza. Olha essa riqueza. Eri, como que essa flor... Fica assim. Fica assim. A gente chama, tecnicamente, Brasil, Abi, como... Léo, vem pertinho, tá? A gente quer ver o Léo pertinho da gente, Léo. Vem, Léo, cheguei, Léo. O Léo, tecnicamente falando, são tons diversos. É desenvolvido em laboratório. Através de uma técnica de enxerto aqui no caule. Os orientais são muito bons em fazer essa técnica, né? E elas crescem, elas crescem assim, nesses tons mesclados, tá? Ela tá natural, é o Léo. Linda. Por isso que tem umas que são azul, que são todas de laboratório. Todas de laboratório. Por exemplo, Eri, caiu essa flor, ela agonchou. Deixa, não, tem que tirar. O do diagonal, rapidamente, ela enche de brotos novos. Então, é muito importante se fazer isso. Por exemplo, aqui, olha, a gente tá com brotinhos novos. Eu queria montar um vaso maravilhoso com mini rosas. Vamos montar, vamos, vamos. Bem delicado, maravilhoso. Me acompanha, Brasil. Oi, querido. Nos Estados Unidos, tem até concurso de rosas, né? Muitas. Existem milhares hoje em dia, inclusive rosas colombianas, que são maravilhosas, exóticas. Muitas. Eu trouxe poucos exemplares, mas no mercado hoje tem toda uma variedade. Eu acredito que em todo, mais ou menos, de umas 700 a 800 tipos. Para todos os gostos, para todos os gostos diferentes, né? Vamos lá? Me acompanha com a gente mesmo, Brasil Cruzado, vocês também. Gente, que coisa linda. Léo, por favor, olha esse vaso maravilhoso aqui. Léo e Abby, olha só. Nossa, que vaso lindo. Chique. Maravilhoso, né? Chique é, esse vaso. Olha o tom, que maravilha, muito bacana. E, aliás, para se fazer o plantio, é muito importante, gente, olha, a gila expandida. Aham, a gila expandida. Para se drenar, isso é importante se fazer. Esse feltro, tá? Por que o objetivo de colocar esse feltro aqui em cima? Justamente para se drenar, para a terra não misturar com a gila expandida. E se não, entope o vaso, tá? Como todo paisagista que gosta de terra, eu vou pegar o saco da terra maravilhosa já estercada, gente. Olha só, não repara, pessoal. Olha só, já vou encher com a terra boa. Nossa, que vaso lindo. Maravilhoso e assim, já estercado. E olha só, vamos embora. A minha mãe, ela sempre me dizia, filho, quem gosta de jardinagem não põe nuva para trabalhar com terra. Eu gosto disso, gente. Ah, é? E põe a mão na terra, minha gente. A mão na terra. Olha esse cheiro, Abby. Eu adoro cheiro de terra. Olha esse cheiro, que maravilha. Ah, é bom demais. Já está bem estercado, tudo direitinho, né? Eu adoro cheiro de terra. E hoje, você imagina a composição deste vaso com essa mini rosa aqui. Quando a gente fala de mini rosa, às vezes as pessoas ficam receosas porque acham ela bem delicada. E às vezes chove muito, por exemplo, elas não podem ir água direto nelas, né? Como que faz? Arrega ou não? Pelo contrário, a mini rosa, ela é uma das mais resistentes. Ah, é? Eu achei que a pura ela ser menor, ela não era. Ela é uma das mais resistentes. Porém, ela não passa desse porte aqui. E veja bem, eu já tirei do saquinho plástico. Isso eu fiz, gente, proposital. Desmanchei um pouquinho o torrão dela. Tá. Aconteceu isso daqui, olha. Dá uma leve compactada. Esse é o coração da planta. Tá. Vamos plantar? Vamos. Vamos montar? Imagina só isso daqui, ó. Faz uma covinha, muito simples. E vamos começar a plantar. Depois, no final desse plantio, tem uma surpresa. Ai, meu Deus! Eu vou contar o final. Olha só, mais uma covinha. Isso aqui é uma delícia, abre, uma delícia trocar na terra e fazer o plantio dela. Olha só, os tons. A gente pode plantar direto na terra também? Tipo, se tem um jardim em casa, eu posso fazê-la direto, sem ser num vaso? Pode-se fazer direto. É assim, as espécies, como um todo, quanto mais solos encontrarem as raizames, ela mais se desenvolve. Porém, assim, me fez uma pergunta muito interessante. O que que acontece? Rosa gosta de sol. Não pode se plantar em ambiente meia sombra. Por quê? Porque não produz clorofila. Então, uma vez que se plantar direto no sol, ela produz clorofila, se desenvolve e rapidamente ela se mantém florida, tá? Então, ela gosta disso. Agora, abre, você percebeu que eu estou fazendo o plantio? E olha só, eu estou fazendo uma covinha aqui. Veja bem. E o que que acontece? Estou fazendo uma leve compactada. Ó, isso que dá sucesso ao plantio. Percebeu? Boa! Olha só. Uma distância, que é muito importante, de uns 4 a 5 centímetros de distância, uma muda da outra. Pra ela não pegar o espacinho da outra, senão ela fica sem espaço. Justamente, fica sem espaço. Porque ela vai encorpar um pouco para os lados. Então, isso é importante pra se mantê-la saudável. Tem perguntinha de WhatsApp pra você? Claro, mal prazer, por favor. Vamos lá. Perguntinha para o Eri, vamos ver aqui. Vamos lá, gente, adoro responder perguntas, Brasil. E eu vou plantando, não reparem. Boa tarde, gostaria de saber como se faz... Tem enxertia. Enxertia de rosas. Enxertia de rosas, exatamente. Enxerto de rosas. Boa tarde a você que me pergunta. É um processo muito simples. Por exemplo, eu vou pegar uma mudinha no término do plantio. Avin, por gentileza. Qual? Qual que é uma dessas mudas, por favor? Desculpa eu lhe pedir pra... Imagina, eu estou aqui pra isso. O enxerto, ele é muito simples, gente. Você viu essa muda aqui, olha? O que que acontece? Você vai cortar, fazer um corte nela aqui. Por exemplo, na lateral. Vou fazer uma poda aqui nela, tá vendo? Poder. O que que acontece? Fiz um trabalho de poda. Exatamente aqui, olha, eu vou fazer... Gente, deixa eu pegar aqui, tá vendo? Isso. Eu vou fazer um corte aqui na diagonal, sem cortar o caule dela. Vou pegar uma muda, por exemplo, da amarela, mais um corte. A ceiva misturar. E aí eu vou grudar uma na outra e amarrar. Esse é o processo de enxerto. E ela nasce com os tons variegatos, tá? E ela cicatriza. É um processo de uns 30 dias. E aí a ceiva, ela se encontra e nasce esse tom variegato na roseira. Que demais! Adorei sua pergunta. Agora, pegando a deixa dessa resposta... Ah! Muitas pessoas, ave, e ao Brasil que me assiste, perguntam... Eri, por que que quando eu faço um arranjo com as rosas, elas secam muito rápido? Muito rápido. Por exemplo, eu acabei de fazer um corte aqui. Certo. O que que acontece? Fiz o corte. Vou pegar um balde com água, ou uma bacia, vou colocar isso embaixo de água e vou fazer o corte. Por quê? Porque não vai dar fungos. Ah! Se durar uma semana, passa a durar duas semanas. É muito simples, tá? Adorei. Vou tirar aqui. Obrigado, ave. Opa! Cuidado de machucar que tem espinhos. Gente, olha que maravilhoso que tá ficando este vaso aqui. Não, tá lindo! Lindo demais! Chique, diferente e detalhe, dura em torno, mais ou menos, de 15 a 20 anos. 15 a 20 anos? Muito resistente. Se regar três vezes por semana, ela dura muitos anos, tá? De três vezes por semana que rega a rosa. Que rega a rosa. Evitar molhar as pétalas, evitar molhar as folhas. Aí você me pergunta, e a chuva? Aí a natureza segue o seu curso, porque a água da chuva, ela é diferente da água torneira, que tem cloro. Verdade. Que legal isso, né? Amarela as folhas, né? E como é perfeita, né? A natureza. E aí, olha só, que vaso maravilhoso. Gente, que coisa linda! Gostou? Eri, você é fantástico. Chique, eu que agradeço, é um prazer enorme. Olha que coisa maravilhosa. E assim, olha, a composição deste vaso, o tom do vaso, que ficou maravilhoso, o espaço um com o outro. Olha isso, gente. E eu quero dizer ao Brasil e a todo mundo que me assiste, que é um casal que eu já aprendi a Amar, a Biane e o seu esposo, você sabe pra onde vai esse vaso, né? É um presente. Eu tô sensível hoje, que o esposo saiu do hospital hoje, estava internado. Poxa, olha aí. E olha a minha recomendação de casa, de todos os dias, amor, por favor, regue as minhas plantas, então aqui. É o dono, não é isso? Deus abençoe. Meu Deus, obrigada. Tá bom? Pensa que ele regar um presente com muito carinho. Regar três vezes por semana, Brasil. Regar bem. Três vezes. Esse é o sucesso do plantio. Bem regadinho. Vai sentir um pouquinho, perder as folhas, como tudo que se planta, mas rapidamente se recupera e aí sim ele se desenvolve, vai ficar por muitos anos, tá? Que lindezinha. Queria fazer um agradecimento rápido. Por favor. Aos dois irmãos vasos, que fazem essa maravilha de vasos, que é parceiro nosso, tá? Muito. E é isso, regar tudo bonitinho. E, por exemplo, aquela rosa de grande porte ali, você pode colocar num vaso grande de 60 centímetros. Porque quando a rosa, ela chegar a dois metros de porte, essa que você me pegou como exemplo, o que que acontece? As raízes tendem a se aprofundarem. Então, quanto mais espaço elas encontram, mais linda e mais se desenvolve. Ou direto no solo. Se for direto no solo, 30% de esterco bovino a composição e o restante 70% da terra vegetal preta adubada. Faz uma cola de uns 30 centímetros, coloca essa terra boa, dá aquela leve compactadazinha, regou, três vezes por semana, é sucesso garantido. Amém. Tá bom? Obrigada. Volte sempre, meu amor. Eu que agradeço. Obrigada pelo presente. A você, o Brasil, a todo mundo. Ame seu lugar. E me segue lá no Instagram, gente. É, aproveita, minha gente. Vou passar lá, ó. Arroba Eri Lima TV, tudo junto. O telefone é o 11-2605-0314 e 11-947-38-7638. E tem também, ó, compreterra.com.br, que você vai achar tudo. Que é o nosso site, tem mais de 600 produtos na linha de jardinagem, inclusive terra vegetal preta adubada. E quando vocês me procuram no Instagram, aí eu amo, gente. Arroba Eri Lima TV. Eu amo falar com você, viu? Aproveita. A gente ama você. Obrigada. Meu coração é daqui, da mãe é parecida. Eu amo demais, é um prazer enorme estar aqui. Eu venho com a alma. Obrigada. Eu sei. É muito especial. Eu sei. Eu falo pro Dom que eu mandei um abraço pra ele, tá? Pode deixar. Obrigada. Beijo. Eu vou deixar o Luque. Tchau.